Uma carta do tarô pra você. Antes da gente fazer o sorteio, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Se é que você ainda não fez, que você acessasse o sininho, desce um joinha, faça comentários aqui embaixo e divulgasse vários entre seus amigos. Isso tudo vai nos ajudar bastante aqui no YouTube. Então, vamos fazer um sorteio. Pense em algo que você gostaria de saber, algo que está preocupando você, um caminho que você deseja atingir. Isso. Inspire profundamente. Retenha um pouco e quando exalar, solte lentamente, aí eu sorteio a carta. Solte, a carta sorteada, foi a lua invertida. E é essa carta aqui. Invertida. A lua invertida. A lua invertida, a lua, estão, vão começar falando sobre a lua. A lua é uma coisa, principalmente, da noite. Quando a gente vê umas duas, dizia, mas essa lua é uma lua da noite, onde coisas escondidas, onde pensamentos, ideias, sonhos, imaginação, disso fluem, tem muito segredo escondido. Quando a lua está invertida, representa duas coisas. Ou que existe um grande segredo que esconde verdades sul de você, ou que uma grande verdade será revelada. Na verdade, quase os dois dizem a mesma coisa. Por mais que você não tenha escondido um fato, ele mais cedo ou mais tarde acaba se revelando. Às vezes, a palavra revelar significa velar duas vezes, não esconder mais. Então, vamos falar de zelando. Ele se abre. Tem gente que, quando você fala alguma coisa, já cria minhocas incríveis. Ai, sou traída pelo meu marido. Ai, minha mulher me trai com a cozinheira. Não, não é isso. São coisas que estão escondidas. Segredos que estão escondidas. Não bebe por pior. Não crie onde não tem. Mas, se eventualmente acontecer uma coisa dessa, a coisa se revelará de modo tranquilo. Porque a carta é lunar e a lua rege os movimentos da terra. As mares, os ventos, as nossas emoções. Então, nunca entre em desespero. Nunca. Vale a pena, quando essa carta surge invertida, fazer algumas práticas de limpeza energética. Aqui em Mi Médico, nós temos muitas formas de limpezas energéticas. Podem ajudar você. Tem coisas que vão tirar essas energias, maus pensamentos. Aquelas pessoas que estão pensando mal. Pessoa que fica fazendo magia à distância. Práticas nesse sentido. Uma feitiço, né? É tudo. Nunca tema. Quando você tem lixo, fulano é bruxo, vai me agredir. Você está dando força ao inimigo. Não tema. Mas, não diz o respeito. Cuide-se. Como? Se protegendo. Entra na internet. Você vai achar um monte de formas de limpeza. Banho de sal grosso. Banho de abro-caminho. Banho de chupimeteira azeda. Tem muito banho. Muitos senhos. Muitas práticas de limpeza energética. Mesmo que não tenha nenhuma magia contra você, faça uma prática de limpeza. Porque essa carta recomenda que assim se faça. Espero que você tenha gostado da carta. Nos vemos na nossa próxima leitura para você. Até lá então. Música 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 Música